Olá, Guto, boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal da TVM. Boa noite, Adalberto, boa noite a você de casa. Vamos com informações, começando aqui de Matão, falando sobre a força tática da Polícia Militar que cumpriu o mandado de prisão contra um homem, morador aqui de Matão, pelo artigo 180, receptação. Há sete anos, esse processo está aí na Justiça e agora pintou esse mandado de prisão. Três anos e seis meses em regime fechado. Vocês podem acompanhar na imagem, né? Ele foi preso pela força tática da Polícia Militar, apresentado na delegacia do bairro Alto, primeiro distrito, e ficou à disposição da Justiça. Três anos e seis meses de cadeia. Ainda em Matão, uma tentativa de roubo nesta quarta-feira à noite. A polícia foi acionada, chegou no local e encontrou a vítima apavorada, né? A vítima estava, olha, quando eu chegava em casa com o meu carro, entrou um ladrão junto com uma faca na mão, perdeu, 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 disse que queria o carro. A moça começou a gritar, chamar pelo pai, saiu na rua gritando, tal, ele se assustou e, ó, linha na pipa. Ele foi ali pra matinha do bosque. A polícia chegou rapidinho no local, foi na matinha e localizou dois indivíduos, o maior de idade e o menor. Quando a polícia aproximou, o menor de idade dispensou alguma coisa ali, que é o que você vai ver agora. É a faca que ele utilizou nesta tentativa de roubo. O menor com faca na mão. Sabe o que ele falou pra vítima? Eu vou roubar o carro porque eu preciso de dinheiro. É, eu preciso de dinheiro. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Preciso de dinheiro? Tá cheio de serviço aí na rua, arruma um servicinho, vai trabalhar. Quer roubar o carro porque eu preciso de dinheiro. Não houvesse pra boi dormir, né? Pior de tudo que é menor de idade, né? Apresentado na delegacia, o delegado não pode fazer nada a não ser ouvi-lo e liberá-lo. A mamãe foi buscá-lo na delegacia de polícia. Vamos agora para a região. Roubo ontem no poço de combustível em dobrada, hein? Finalzinho da tarde, comecinho da noite. Incrível, né, gente? Que coisa dobrada. Já teve furto a banco essa semana, agora roubo. Coisa tá feia em toda a região. Em toda a região. De dobrada pra Taquaritinga. Taquaritinga também invadiram uma empresa. Dois ladrões armados invadiram uma empresa em Taquaritinga. Olha só. Entraram no local, renderam vigia, trancaram ele dentro do banheiro. Foram direto nos armários de funcionários, inclusive armário do motorista, que os motoristas dessa empresa viajam pra muito longe e tem dinheiro que eles têm que gastar na viagem. Os ladrões já chegaram perguntando quais são os armários dos motoristas. Pegaram tudo o que tinham direito. Só que, ó, põe a foto no ar daí, direção. Deixaram tudo pra trás. Arma que eles utilizaram, dinheiro e documento. Quem será esses documentos aí? Será que é do ladrão? Não sei. Não foi revelado quem seriam os documentos aí. Mas foram embora, não levaram nada, né, desta empresa em Taquaritinga. Ladrões, trapalhões. Essas são as informações de hoje, direto da redação. Amanhã, sexta-feira, estou de volta com muito mais. Um abraço a todos. Até lá. E aí E aí E aí